Olá, muito boa noite, um bom final de tarde a todos, bom começo de noite de quarta-feira, ou então bom dia para quem está assistindo nesta quinta-feira. Pois os 241 anos da capital gaúcha também serão marcados aqui no Cidadania. No programa de hoje, nós queremos falar de uma cidade que se projeta no mundo, que recebe visitantes de lugares tão distantes e que também se prepara para grandes eventos. E quais são os investimentos em turismo aqui da capital? Temos espaços adequados, profissionais, capacitados, como a nossa cidade é destacada lá fora. Estamos recebendo a secretária de turismo daqui do Rio Grande do Sul, Abigail Pereira, e o secretário de turismo de Porto Alegre, Luiz Fernando Moraes. Ressaltamos no começo do programa, você também pode participar ao vivo do Cidadania. Envie o seu comentário através do Twitter, arroba Cidadania TVE, ou então através da nossa página no facebook.com.br, Cidadania TVE. Aguardamos sempre a sua contribuição. Boa noite, sejam bem-vindos ao Cidadania. Falando de investimentos, vamos começar aqui com a Prefeitura. Secretário, o que o senhor destaca de investimento na área de turismo aqui em Porto Alegre? Olha, Lena, o bom do turismo é que ele é um processo e é crescente. O turismo não fazia pauta da agenda de Porto Alegre, da sociedade, das pessoas há alguns anos. Aliás, só falávamos em turismo emissivo, né? Só viagens. Exatamente, que é o que a gente não trata. Nós tratamos do contrário, que a gente chama o receptivo, que é de receber pessoas. Por quê? Porque esse turista traz um dinheiro novo, um dinheiro que não está na cidade, e isso gera desenvolvimento, emprego e renda. Então, o que eu acho que nós ganhamos muito no setor foi essa consciência da cidade, ou essa percepção da cidade, de que também Porto Alegre pode fazer parte desse negócio do turismo. E que turismo não é só lazer, não é só aquilo que a gente faz nas nossas férias, de ir para a praia, de ir para campo. Não, o turismo hoje, modernamente, tem segmentos. E Porto Alegre cresceu muito hoje, é uma das capitais brasileiras que mais recebe eventos internacionais. E esse é um segmento altamente disputado no mercado internacional. E é ele hoje que sustenta toda a infraestrutura do turismo de Porto Alegre. Nós temos hoje há 15 mil leitos, vários centros de eventos. E a ocupação, além de espetáculos musicais, que também são eventos esportivos, que também são eventos, grandes eventos culturais lotam a hotelaria, grandes eventos esportivos, como Copa Libertadores, são sempre muito bem-vindas, que lotam a hotelaria. Então, bem, e a Copa do Mundo, evidentemente, permitiu a gente começar a acelerar. A cidade tomar consciência, olha, vão chegar turistas, a gente tem que se preparar para isso. E a partir disso, bem, começamos a estruturar e conseguimos dar mais velocidade ao segmento a partir dessa visibilidade. Então, hoje a Prefeitura está fazendo um conjunto grande de investimentos diretos pelo turismo e indiretos para o turismo. Por quê? Porque, na verdade, toda a melhoria da cidade acaba beneficiando o turista em geral. Porque eu até falei, assim, das melhorias não só de lugares, como capacitação profissional, né, secretário? Exatamente. E a gente, assim, usa um bordão, né, o que é bom para o turista, aquilo que é bom para o morador. Também. Então, assim, o turismo tem que dar retorno para a cidade. Isso é com isso que a gente trabalha. E tudo isso, infraestrutura da cidade, equipamentos turísticos, qualificação, isso tudo fica, é para a cidade, para os seus moradores participar dessa atividade econômica. O turismo é uma atividade econômica. A gente usa falar da economia do turismo porque é nesse sentido que nós trabalhamos. Nós trabalhamos é para trazer gente para a cidade e, com isso, trazer emprego, renda e desenvolvimento. Secretário, a gente sempre nota, né, quando vê, assim, dos projetos, né, de Estado, claro que tem muito projeto regionalizado e não se pode esquecer a capital, né, que eu vejo que a Secretaria trabalha com muito isso na qualificação. Como é que projetos o Estado tem, especialmente para esta área? Como o Luiz Fernando, nosso secretário de turismo aqui de Porto Alegre, vinha falando, a capital de todos os gaúchos e as gaúchas, que nos orgulha, agora, comemorando seus 241 anos, né, a capital do Rio Grande do Sul se projeta para o Brasil e para o mundo a partir deste espetáculo futebolístico que vai ser a Copa de 2014 e que muitas pessoas virão para o Rio Grande do Sul motivados pela Copa. E nós estamos trabalhando não só Porto Alegre, como todo o Delta do Jacuí, estamos trabalhando as nossas regiões turísticas, nós temos 22 cidades que se credenciaram para ser centro de treinamento junto à FIFA. A FIFA já visitou essas cidades, já tem algumas cidades que já foram aprovadas, já temos hotéis e estádios selecionados, né, como Bento Gonçalves, como em Caxias, né, nós temos outras tantas cidades que já foram selecionadas. E nós estamos trabalhando nesse processo de regionalização para mostrar que o Rio Grande do Sul tem uma oferta diversificada. E isso é muito importante. Isso nos faz também um diferencial de oferta turística, né. Trabalhando na qualificação de verdade, veja bem, aqui em Porto Alegre, nós estamos investindo na nossa guarda municipal, não é, Luiz Fernando? Nós captamos recursos, nós temos cerca de 8 milhões de reais aplicados em qualificação de profissionais, de gestores públicos e de gestores privados também, né. Nós iniciamos agora, por exemplo, dia 8, inicia um curso que a FACAT está desenvolvendo para gestores públicos na área da acessibilidade, que é extremamente importante esse recorte na área do turismo também. Mas o curso é da FACAT, mas aí é para todo o Estado, não é só para lá? Para todo o Estado, para todo o Estado, para gestores públicos. A partir do gestor público poder mobilizar os gestores privados. Para os gestores privados, já fizemos aqui em Porto Alegre, já fizemos em Caxias do Sul, o Senac está fazendo agora, que só o turismo acessou, que é o Pronatec na empresa, que eu acho que é um diferencial importante, porque os profissionais podem realizar os seus cursos dentro da própria empresa. Então, uma articulação com o empregador e com o empregado. Também na área da comunicação, nós estamos ofertando estes cursos, o Pronatec na empresa, com quatro idiomas sendo ofertados, inglês, espanhol, francês e libras. Para todo, 16 municípios, além de Porto Alegre, nós temos mais outros 15 municípios que estão sendo, recebendo esse curso de qualificação. Mas, assim, exclusivamente Porto Alegre, falando assim, agora já que estamos falando do aniversário da capital, que pontos turísticos, normalmente, o que mais, que imagens da nossa capital chegam mais lá fora? O que é mais trabalhado? Não sei se... Acho que a gente até pode... Nós vamos mostrar alguns que nós privilegiamos. É, já está no ar. É isso. Lena, vê bem assim, a gente tem que entender um pouco o que é isso, e a expectativa do turista. O turista, quando vai ao lugar, ele procura aquilo que o lugar tem de diferente. Exato. E todo lugar tem sua identidade própria. Então, a gente pode não ter mar, pode não ter algumas outras coisas que se compara com o Nordeste, etc. Mas, veja, nós somos uma cidade com um perfil muito diferenciado dentro do Brasil. Seja do ponto de vista arquitetônico, seja do ponto de vista da cultura, da história, das pessoas, dos hábitos. E é isso que faz a diferença. Então, sempre o lugar mais... O primeiro lugar buscado na cidade pelos turistas é o nosso centro. E começa pelo mercado público. Mercado público, claro. Por exemplo, tem algum outro lugar do planeta onde a gente encontra erva mate a granel para vender? Não sei. Você está bem... Olha, tem gaúcho por muito lugar. Não tem nenhuma outra capital. Talvez no interior tenha. Eu ia brincar que se for domingo a redenção, até aquele gaúcho típico da campanha pode ser encontrado, né? O gaúcho com a erva mate carregando, com a bombacha. Mas, Lena, no bric tem uma outra imagem que só tem em Porto Alegre. Um bric, uma situação daquelas, com um parque cheio de gente sentado, tomando aquele negócio esquisito, com cachorro, bicicleta, violão e etc. Essa cena é de Porto Alegre. E é exatamente isso que faz a diferença de um lugar para o outro. Vocês dois... A secretária é de Caxias. Minha secretária, eu não me lembro. É de Caxias. Os dois são de Caxias. Não. A serra está... É um domínio serrando aqui. Eu vou chamar o colega agora, o Carlos, que é de Arexim, quer dizer. Então, assim, eu sou minoria, eu continuo sendo minoria, porque normalmente os Porto Alegres de Nascimento são minoria. É verdade. Mas estão fazendo muito pela... Estamos. Eu queria complementar o que o Fernando está colocando em relação aos atrativos turísticos que Porto Alegre oferece. Quer dizer, além da nossa arquitetura, um Iberê, né? Ou os nossos parques, eu acho que o que Porto Alegre tem que mais encanta os turistas é, de verdade, a nossa gente, né? A nossa cultura. E o turista, ele não é mais um contemplativo. Ele... A gente tem um pouco essa ideia do turista da Europa, que vai para ver museus, que é importante, que vai ver arquitetura. Mas o turista que o Brasil recebe, pela essa alegria do povo, né? Por essa interação que faz, nós temos um turista, recebemos um turista que interage, de verdade. E o turista, ele quer... E nós temos uma necessidade de interagir. Então, essa... O nosso povo é o nosso grande produto, né? Então, vai para os parques e interage. Vai ver um pôr do sol no Guaíba e interage com os gaúchos, né? E eu acho que isso é extremamente importante, essa acolhida. E é isso que nós, enquanto gestores públicos, estamos trabalhando. Para que a nossa acolhida, a nossa hospitalidade, que já é peculiar, que essa hospitalidade seja ainda mais qualificada. Então, mobilizar a toda a sociedade para receber e fixar a nossa imagem como um belo cartão de visita. Que o turista que aqui venha, que ele queira voltar, que ele divulgue. Olha, é importante ir a esse estado e o entorno de Porto Alegre nos oferece grandes paisagens, uma gastronomia riquíssima. Por conta da nossa diversidade étnica também, nós temos o nosso turismo gastronômico que não deixa nada a desejar. Todo mundo encontra um pouquinho de casa, né? Exatamente. Deixa eu pedir licença para vocês, porque agora vamos falar sobre serviços aos cidadãos com o cidadão de Erechim, que agora em Porto Alegre, Carlos Machado. Quais os destaques de hoje? Boa noite. Boa noite, Helena. Boa noite, secretários. Boa noite a você que acompanha o Cidadania em todo o Rio Grande do Sul. E como a gente disse, né, Helena? Se não, quem compõe Porto Alegre é as pessoas do interior também, né? 241 anos com 1 milhão e meio de habitantes, né? Caxias do Sul, Erechim e Porto Alegre também. E Porto Alegre também, né? 241 anos é uma data bastante que a gente tem que comemorar. De encantado também, estão me apitando aqui, que também tem gente de encantada, de Amanda Carvalho. Mas, Helena, hoje eu tenho duas dicas, principalmente para os habitantes aqui de Porto Alegre, né? Para os espectadores do Cidadania aqui de Porto Alegre. A primeira é para os interessados na preservação do meio ambiente. Nessa quinta-feira, a partir das 9 da manhã, acontece o lançamento de um grupo de trabalho para acompanhar a implementação do novo Código Florestal aqui no Rio Grande do Sul. O evento acontece na sala Salsano Vieira da Cunha, na Assembleia Legislativa. O grupo tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade para que ela esteja atenta ao cumprimento do novo Código Florestal, estimulando ações ambientais e a preservação das matas gaúchas. O que a população deve ficar atenta é que agricultura e meio ambiente devem caminhar juntas por um mundo mais sustentável. E esse é o objetivo desse grupo de trabalho, que será criado numa parceria da Assembleia com a ONG SOS Mata Atlântica. Se você ficou interessado e quer participar desse grupo, tem o telefone 32 10 13 50. Lembrando que o evento é aberto a qualquer pessoa da comunidade que tem interesse na questão ambiental, que é muito importante para todos nós no Rio Grande do Sul, né Helena? Muito, muito. E hoje também tem dica cultural, é? Exatamente. A outra dica na área cultural é que na próxima semana marca os 49 anos do golpe militar que deu origem à ditadura brasileira. Esse foi um longo período de 21 anos marcado por muita tristeza, perseguição política e tortura. E por mais que esse seja um período escuro da história do nosso país, a gente não pode esquecer para que esses erros não sejam cometidos, não se repitam, né? E com esse objetivo, o Arquivo Público do Rio Grande do Sul vai realizar um cine-debate. O que é isso? Serão apresentados filmes sobre o período e depois da exibição serão realizados debates entre os espectadores, historiadores e ex-presos políticos. A gente acompanhou e vai ver de novo a programação do evento no nosso vídeo, que acontece a partir da próxima segunda-feira e vai até quinta da próxima semana, sempre a partir das sete da noite. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail projetocultural.sahrh.rs.gov.br. E esse é um evento gratuito e bastante interessante, além de ser aberto à comunidade em geral também. Essa é uma ótima oportunidade para estudantes que querem aprender mais sobre o tema e para aqueles que ainda estão iniciando a preparação para os próximos vestibulares. Para mais informações, o telefone é 32 88 91 15, Helena. Outra dica cultural, né? Para a gente sempre relembrar esse período bastante conturbado da nossa história, né? Muito bem. Ótimas dicas, Carlos. Ótimas dicas, Carlos. E mais informações também na nossa página no Facebook. Na nossa página, todas as informações, tanto sobre o grupo de trabalho da Assembleia Legislativa, quanto sobre o Cine Debate, a gente coloca no nosso Facebook assim que acabar o Cidadania. Facebook.com.br Cidadania TV. Curta a nossa página, envie sugestões, dicas, participe com a gente. Importante isso, a participação direta. Muito obrigada. Até mais. E a gente faz um breve intervalo e já voltamos para falar sobre turismo. O turismo na capital gaúcha, os 241 anos da cidade. Assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo a secretaria estadual de turismo, aqui do Rio Grande do Sul, claro, Abigail Pereira, e o secretário de turismo de Porto Alegre, Luiz Fernando Moraes. Você que está assistindo também pode participar. Envie o seu comentário através do Twitter, arroba Cidadania TV. Estamos aguardando aqui a sua contribuição. Só para enfatizar um pouquinho, o curso esse para gestores, ele é a distância, ele é EAD, secretário. EAD, exatamente, para facilitar que todos os gestores se mobilizem e façam esse curso, porque eles serão os facilitadores para sensibilizar a iniciativa privada, em fazer com que os seus equipamentos se tornem acessíveis, para que as rotas turísticas se tornem acessíveis. Isso é cidadania, né? Então, nós estamos oportunizando aos nossos gestores a fazer esse curso em EAD, através da FACAT. Aliás, eu acho que essa capacitação a gente tem notado muito, né? Em vários setores, os motoristas de táxi, os grupos de hotelaria, eu vejo, assim, essa preocupação muito em função da Copa, mas que é uma coisa que fica, né, secretário? Exatamente. Eu acho que não é só Copa, aí, nesse caso, é da cidade, é da cidadania, é uma consciência nova que está surgindo aí. Nós, na Prefeitura, lá na Secretaria de Turismo, estamos desenvolvendo com recursos federais um projeto de rotas acessíveis, que é pegar todo o centro da cidade, que é a principal rota de acesso dos turistas, e analisar equipamento por equipamento para transformá-los acessíveis de maneira universal. Mas eu queria, Leandro, se tu me permite, retomar um ponto que a secretária estava bem colocando da questão do bem receber e da diferença que são as pessoas da cidade, né? E, porque isso, eu acho que talvez seja, secretária, talvez o mais importante de todos. Porque se a gente entrar num aeroporto em Porto Alegre, ou, eventualmente, numa cidade da Europa, o equipamento é o mesmo. O que muda dentro do equipamento? São as pessoas. Nos restaurantes, eles são iguais, eles têm cozinha, têm mesa, têm copo, têm garfo. O que tem de diferente? São as pessoas. Então, nós temos uma formação, nós temos uma cultura diferente, e isso, por si, já é atrativo. O que nós precisamos avançar é na consciência da cidade, na sensibilização da cidade, porque, eventualmente, a pessoa não precisa falar fluente inglês nem fluente espanhol para se comunicar. Mas se o turista perceber a boa vontade e o interesse em conseguir ajudar e estabelecer aquela comunicação, o turista já estará tendo uma experiência positiva. E nós estamos recebendo muitos turistas de outros países, secretário, fora aqui os da América do Sul, mas tem vindo turistas de outras partes do exterior. Nós, em 2012, no primeiro semestre, não tenho os dados finais ainda, mas o Rio Grande do Porto Alegre, por causa do aeroporto, foi o aeroporto que mais aumentou a chegada e entrada de turistas estrangeiros no país. disparado na frente, percentualmente, não nominalmente. E isso é um indicativo. Nós precisamos trabalhar e nós discutimos, secretário, a questão, por exemplo, da Argentina. A Argentina é o maior mercado emissivo, que a gente chama, mas manda o turismo para o Brasil. Um milhão de argentinos por ano. E eles ficam muito poucos. Muitos passam pelo porto Alegre. Só passam e ficam, vão ficar, vão ficar. Então, tem esse esforço coletivo para a gente reter, né? Já está aumentando também. Está aumentando, aumentou já no Natal Luz, em Gramado, aumentou no nosso litoral norte, aumentou em Porto Alegre também. Agora, é tão visível esse aumento de turistas, que é só nós perceber também as empresas aéreas, como estão consolidando o Porto Alegre, como um hub para toda a América Latina. Nós, felizmente, conseguimos o voo da BQB, que retoma esse voo direto a Porto Alegre e Montevidéu. Nós temos o voo da TAP, que nos aproximou da Europa, que nos facilita a irmos, porque o turismo tem que ser inclusivo também, e nós queremos que os gaúchos viajem também. E agora nós vamos iniciar com o voo da América Line, dia 9. Inicia, nós tivemos hoje a reunião, o governador recebeu, o governador Tarso Gerro, eu estava presente, e recebemos a direção da América Line para nos anunciar esse voo, que inicia no dia 9. Então, Porto Alegre... 9, agora de abril. Agora de abril. Então, estamos recebendo esses voos, significa também que está aumentando o número de estrangeiros no Estado. Agora, é preciso dizer que o nosso principal turista é o gaúcho. O gaúcho é o principal turista do Rio Grande do Sul. Nós viajamos muito, e nós queremos que viajam mais, que conheçam outras regiões que, por vezes, não estão ainda muito desenvolvidas, mas que, com esse ingresso de mais pessoas, também nós vamos desenvolvendo. Encantado que nos acessou aqui, uma região maravilhosa de todos os nossos vales, o nosso Iucumã, a nossa Rota das Terras, nós temos regiões como agora. Nós estamos acessando, pela primeira vez o Estado, tem uma carta consulta aprovada, junto à COFIEX, para acessar o BID. E nós vamos ter uma linha de financiamento de 45 milhões de dólares para investir no Rio Grande do Sul em turismo. Certo. Porque são os municípios. É, nós temos que apresentar ao Prodetura, para o Estado, tem que apresentar uma região. Qual a região que nós apresentamos? O Corredor Turístico, Porto Alegre, Delta do Jacuí e Campos de Cima da Serra. Olha que maravilha, nós chegar pelo Vale do Paranhana, acessar as Hortências, ir até os nossos cânions, até Cambará do Sul. E as nossas rotas daqui do município? Estou puxando um pouquinho mais, porque o tempo está terminando. E as nossas rotas daqui de Porto Alegre? Tem bastante? Assim, a gente tem investido bastante na segmentação, que é uma forma de enxergar também esse processo. Então, vou dar o exemplo, Caminhos Rurais, que a gente fala tanto, e que já é tão conhecido. São duas? Caminhos Rurais? Não, Caminhos Rurais é um conjunto de... Na verdade, não é um caminho único. É um conjunto de propriedades rurais que se transformaram em empreendimentos também turísticos, são propriedades rurais, e que podem ser visitadas, e aí tem inúmeras atividades possíveis de serem feitas. A gente tem trabalhado turismo náutico, seja do ponto de vista da qualificação dos passeios de barco, que conseguimos já... Hoje existe uma associação... Isso é uma chance para os porto-alegrenses também. Eu não tenho dúvida. Assim como o nosso linha turismo, que as pessoas conhecem Porto Alegre, vem andando pela rua, o nosso ônibus, aqueles dois andares, que hoje já são três, é um equipamento muito utilizado pela população. E é importante que a população utilize, até porque quando ela senta naquele banquinho, ela se torna uma turista dentro da cidade e tem um outro olhar. E aí ela descobre. Ela descobre as belezas, enxerga a cidade de um outro jeito. Está certo. Por hora eu agradeço muito a presença.